Poliana Moça capítulo 104 quinta-feira dia 11 de agosto de 2022 Pinó que é Pinó que foge da casa de Mário ao saber que os amigos querem delatar onde ele se esconde Pinó sai em ritmo de fuga Mário e Predo vão atrás dele assim como Violeta e Walt Disney Não se faz um questionário sobre o ex para Marcelo e se ele pôde notar que Violeta namora Walt Disney Os vilões pegam Pinó, Violeta deseja reconfigurar o brinquedo de madeira Duval se emociona com Raquel e dá uma resposta para a filha sobre ela morar com as amigas Marcelo é recebido na escola com boas vibrações Walt Disney intimida Pinóquio, alega que boneco é seu passaporte para liberdade E o Picou e Mário vão até a casa de Otto falar do Pinó Mário descobre que Pinó é na verdade Pinóquio O boneco robotizado de pele de madeira Sai o resultado do exame de fertilização de Luiz e Marcelo Celeste expõe a Tânia que foi atrás dos pais da escritora e que eles alegam não conhecer nenhuma Tânia Celeste pergunta quem é Tânia Marconi se ela não é a mãe nem a prima distante Tânia Marconi se ela não é a mãe nem 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 a